Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Tchau 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 Tchau